Um foragido da justiça foi preso no fim da tarde dessa terça-feira em Governador Valadares. Em desfavor dele, havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Segundo a polícia, o homem é considerado um criminoso de alta periculosidade e a Vivian Dias está chegando para contar desse caso. Foragido, então, ele foi capturado, né Vivian? Boa tarde pra você. Sim, Nico, foi capturado, viu? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, durante um patrulhamento de rotina, os policiais viram um homem em uma motocicleta ali no bairro Vale do Sol 2. Ao consultar o sistema da polícia, verificou que ele tinha um mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. O suspeito até tentou fugir, mas não teve jeito. Caiu com o veículo e a polícia conseguiu fazer a abordagem. Segundo a ocorrência, o suspeito faz parte de um grupo criminoso. está envolvido em outros crimes, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nico, volto com você. É, lá vai para a delegacia e de lá eles encaminham, né, para o presídio, né. Naturalmente o juiz é comunicado disso aí, né, se está foragido tem que cumprir a pena. Obrigado, Vivian Dias.